Oi, gente! Bem-vindos ao Descomplica e o tema de hoje é... Use Responde! Opa, desculpa! É o Use Responde. Bora! O pessoal anda pesquisando aqui. 22 de setembro comemora o quê? Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, uma iniciativa criada lá em 97 por ativistas franceses para refletir sobre o uso excessivo dos automóveis. Bora para a próxima! Qual a importância do Dia Mundial Sem Carro? Essa é uma ótima oportunidade para você experimentar novas formas de se mover pela cidade. Repensar mesmo se o uso do carro é tão necessário para você. É uma boa oportunidade para você diminuir por pelo menos um dia a emissão de gases poluentes, não é mesmo? O que fazer no Dia Mundial Sem Carro? Aqui você pode experimentar de transporte público para o trabalho, usar a bike ou até mesmo caminhar. O importante é desapegar do carro nesse dia e curtir o caminho, ó, numa boa. Esse foi o Use Responde de hoje, até a próxima, valeu!